Uma das carreiras que tem atraído mais a atenção dos visitantes aqui da Feira da Carreira Pública e Mercado de Trabalho é a carreira do Policial Rodoviário Federal. Quem abordou esse tema na sua palestra foi o professor Ronaldo Bandeira, do curso Ícone, que é também Policial Rodoviário Federal. Como é que está o interesse do público aí por essa carreira de Policial Rodoviário Federal? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui na Folha Dirigida, nesse grande evento que atrai tanto o nosso público, os nossos concurseiros, que a gente tem tanto carinho por eles, que estão suando, estão nessa batalha para, se Deus quiser, um dia chegar a vitória tão desejada. Já tem um ali me conhecendo. Bom, o porquê essa procura hoje para a Polícia Rodoviária Federal? A procura hoje é bem grande. Por quê? Porque a gente tem uma previsão para o ano que vem de 1.500 vagas para 2013. Então, o salário, que é um salário atrativo, né, de quase bruto, 6 mil e quase 7 mil reais bruto e tal, atrai muito os candidatos, né. É uma prova, de certa forma, com nível de complexidade médio, onde o aluno, a médio, longo prazo, consegue a aprovação dele quase que certamente, né, se dedicando, que eu digo para os meus alunos, diariamente, pelo menos duas horas ao dia, ele vai conseguir essa aprovação buscando, claro, um apoio no curso preparatório, tá, buscando apoio em livros, em apostilas, ele vai ter essa aprovação. E é o concurso em voga, devido a toda essa, nossa, no Brasil, né, a preparação para a Copa, preparação para as Olimpíadas, a preparação para todos os eventos esportivos, onde vai demandar muito da segurança pública. Então, a PRF tem uma previsão de 3 mil vagas, onde pelo menos 1.500 ano que vem, e mais 1.500, provavelmente, para 2014. Então, a gente vai ter um concurso muito, dois concursos muito grandes, tá, até 2014, 2015. Qual deve ser o perfil de quem quer ingressar nesse cargo? Bom, perfil primeiro, ele tem que se apaixonar pela polícia, né. Eu sempre critico aquele aluno que vai fazer a prova para a Polícia Rodoviária Federal só porque o salário é bom, né, eu não gosto de aluno assim. Eu quero o aluno, né, aquele aluno que sinta isso no sangue, que corra no sangue dele, que ele tenha aquele sonho, né, eu vou entrar para a Polícia Rodoviária Federal, eu vou exercer esse cargo, tá. Claro, depois aí a vida muda, a cabeça muda, ele pode querer outro, almejar outras coisas, fazer prova para, sei lá, delegado, enfim, aí vai caber a ele, né, mas ele primeiramente tem que sonhar com aquilo, tem que ter aquele sonho, né. E o perfil, não tem um perfil definido, né, até porque o que eu disse na palestra, o candidato, hoje a PRF, ela aproveita todo mundo, né, aproveita o perfil de todos os policiais, né, seja aquele mais operacional, aquele administrativo, até o piloto de helicóptero vai ser aproveitado, né. Então a gente tem essa previsão, a gente gosta disso, a PRF gosta muito de aproveitar esses policiais, botar cada um na sua área para que ele trabalhe feliz, né. Então o perfil é um dos mais variados, né, desde que ele gosta, curta, ele vai ser feliz na PRF. O senhor, além da carreira, o senhor falou também de dicas para o concurso. O senhor puder selecionar uma em especial para passar aqui para quem estava assistindo o senhor. Bom, como foi meu calcanhar de Aquiles, né, foi uma coisa que me pegou no meu concurso, a redação. O candidato, ele tem que fazer pelo menos uma redação por semana, né, porque o candidato, ele acaba só estudando a objetiva, principalmente legislação de trânsito, né. Ah, se eu vou estudar legislação de trânsito, tem a redação na hora sai, na hora sai, não. Às vezes pega, às vezes pega, e ele acaba ficando reprovado por causa da redação. Então tem que caprichar nessa parte da preparação. Com certeza, a redação é muito importante. Além da legislação de trânsito, que também é hoje 30, 40% da prova, os direitos, enfim, é um candidato para a PRF, ele tem que ser, tem que saber, assim, tem que ser médio em todas as matérias, para ele conseguir a aprovação.